E aí família, eu sou o Tito Zé e esse é o canal Verdão MVVC, seja muito bem-vindo a essa bagunça organizada que tenta deixar você o mais informado possível todos os dias. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a lesão do Bruno Rodrigues e parece que teve uma reunião hoje pela manhã onde o Palmeiras vai ao mercado e nós vamos deixar você muito bem antenado relacionado a isso. Vou comentar um pouquinho sobre a gravidade da lesão do Bruno Rodrigues, tá aqui a foto, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essa situação que infelizmente agravou demais e provavelmente esse ano o Bruno Rodrigues não joga mais, infelizmente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e nós vamos comentar também sobre o vídeo que eu fiz ontem, assim que acabou o jogo e parece que não podemos falar mal do Palmeiras. Para alguns palmeirenses é proibido literalmente falar mal do Palmeiras na questão do dia, né? O Palmeiras não jogou bem, então eu não posso falar mal. Estou proibido porque senão vamos falar que eu sou anti-Palmeiras, que eu sou corintiano, enfim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas observando o lado do Bruno Rodrigues, a gente vê que fica cada vez mais triste a situação dele. Ele estava próximo de voltar e infelizmente sofreu essa lesão, que é uma lesão grave e o Palmeiras pela manhã teve uma reunião onde foi decretado que vai ao mercado contratar um jogador no lugar do Bruno Rodrigues, até porque ele vai ficar aparentemente um ano todo. Daqui pra frente ele não joga mais, só joga o ano que vem, pela gravidade da lesão. Então o Palmeiras vai ao mercado e a informação que chega pra nós é que o Palmeiras vai voltar a conversar com alguns empresários e até mesmo alguns jogadores que já conversou no passado recente quando estava especulando alguns jogadores aí. Então, provavelmente nós vamos ter novidade nas próximas semanas ou até mesmo nos próximos dias. O Abel Ferreira precisa deste jogador o mais rápido possível, até porque o Henrique só tem mais um jogo só com o Palmeiras e o Palmeiras vai perder grandes jogadores aí para as suas respectivas seleções. Então o Palmeiras vai ficar muito desfalcado e precisa de jogadores, principalmente no ataque, que é o nosso maior problema, que não está fazendo gol. Mas infelizmente houve essa lesão do Bruno Rodrigues, que é grave e o Palmeiras vai ter que ir ao mercado. Na verdade vai ser obrigado a abrir os cofres e tentar contratar algum jogador aí para poder suprir a necessidade do Bruno Rodrigues. Espero que ele volte o mais rápido possível e não seja um jogador que nós já tivemos no passado aí. E eu espero que não seja mais um Luan Silva. Lembra daquele Luan Silva que o Palmeiras contratou? Uma promessa onde ele infelizmente sequer conseguiu jogar algumas partidas porque sempre se lesionava. Tomara que isso não acontece com o Bruno Rodrigues, até porque é um menino muito voluntarioso, aparentemente. Palmeiras jogou hoje pela manhã e ele jogou e infelizmente sofreu essa lesão aí. O Palmeiras ganhou hoje do São Caetano por 8x1. Teve gol do Gabriel Menino, teve lances bonitos do Gabriel Menino, Flaco Lopes e entre outras coisas que aconteceram no treino pela manhã. Lembrando que muitos estão falando aí que é o gramado sintético. O Palmeiras não treinou no gramado sintético, ele treinou no gramado normal, tá? Então a lesão não foi no gramado sintético do Bruno Rodrigues. Mas uma coisa, eu deixo uma pergunta para vocês aí, na verdade. O que que não entra com o Romulo? Por que não dá oportunidade para o Romulo? É tão triste saber que esse menino tem tanta qualidade, mas não está sendo utilizado. No jogo pela manhã, o Palmeiras jogou com Everton, Mike, Naves, Luan, Vanderlan, Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Dudu, Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Flaco Lopes. Aí depois entrou o Matheus, Naves, Luan, Caio Paulista, Garcia, Fabinho, John John, Vanderlan, Romulo, Dudu e Flaco Lopes. O atacante argentino marcou o terceiro gol do Palmeiras. Cara, depois teve uma outra chance também com outros jogadores, o Kaique, Garcia, Naves, Miguel, Caio Paulista, Fabinho, John John, Vanderlan, Dudu, Romulo e Flaco Lopes. Romulo manteve as duas sequências de treino aí e fez um hashtag aí, três gols. Não é para qualquer um. O São Caetano é um time que, infelizmente, caiu muito de produção, mas é um treino, tudo bem. Mas fez gol e jogou muito bem. Por que que não utiliza esse jogador, né? Falando um pouquinho da lesão do Bruno Rodrigues, que, infelizmente, vai nos deixar e esse ano provavelmente não joga mais, é uma lesão extremamente complicada, hein, cara? Preocupante demais, ó. O rompimento da patela aqui, ó. É algo semelhante o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, eu acredito que vocês lembram bem, quando ele rompeu a patela, inclusive, depois ele voltou, tentou fazer um arranque e teve aquela imagem chocante que parece que a patela dele sai de lado, assim, ó. É algo bem triste, né? E aqui é um tendão, cara. E para você regenerar um tendão, é complicado demais. É uma tendinite patelar que eles falam, né? Eu sei porque eu sofri lesão no joelho e eu fiz faculdade de educação física e fisioterapia, então eu estudei bastante sobre isso daí. A patela também é conhecida como joelho, o saltador, essa parte aqui, né? Porque ela tem esse movimento, né? É uma lesão de sobrecarga do tendão que liga a patela à rótula. A rótula é esse ossinho que nós temos aqui na parte de cima. É a rótula, essa parte aqui, ó, do tendão, né? Que faz a proteção de, para impacto, né? Aí fica entre a tíbia e a fíbula lá na parte de baixo, né? E transmite a força muscular, cara. É a parte principal para transmitir a força muscular da coxa para a extensão do joelho. É uma lesão extremamente grave, cara. Eu diria que é muito grave. Essa lesão é a mais comum em praticantes de atividade física, algo que aconteceu com o Bruno Rodrigues. Volto a dizer, cara, eu torço por esse menino, eu espero que ele tenha grandes sucessos aí no Palmeiras e tomara que seja apenas algo que passe rápido e possa fazer com que ele volte o mais rápido possível aí e ainda me quebre o meu protocolo e ele volte até antes do ano que vem. Eu acho bem difícil, mas eu acredito que ele só vai jogar o ano que vem. Mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, cara, porque eu fiz o vídeo falando um pouco sobre o que eu penso do Palmeiras, sobre a situação do Palmeiras na atual conjuntura, o quanto o Palmeiras caiu de produção, o quanto alguns jogadores caíram de produção, o quanto o Abel Ferreira caiu de produção e eu vejo que existe um degrau aí. O Palmeiras está literalmente caindo de produção e o título era desse jeito não vamos ganhar mais nada. Ixi, me arrebentaram. Eu não acho que o Palmeiras está em uma ascensão, muito pelo contrário, ele está caindo de produção e para muitos que falam que é igual o ano passado. Eu não acho. O ano passado, nessa altura do campeonato, o Palmeiras já estava começando a jogar um pouco melhor. Hoje o Palmeiras não tem um formato dentro de campo, não tem uma forma tática dentro de campo. E eu fui extremamente arrebentado no vídeo, que eu vou deixar aqui o vídeo, ó, o kart dele está aqui, ó, se vocês quiserem ir até lá. Eu apenas falei o que eu penso. Inclusive, no final do vídeo eu falo, se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Mas não precisava me arrebentar da forma como me arrebentaram. Podem me xingar de qualquer coisa, menos de corintiano. Aí é complicado demais, cara. Falar que eu sou corintiano vestido de verde, essas paradas bobonas, né, cara? Que não faz sentido nenhum. Muito pelo contrário. Eu estou preocupado com o time do Palmeiras mesmo. A queda de rendimento é brusca. A gente está vendo alguns jogadores tentando jogar bola e não estão conseguindo. Talvez encaixar no esquema do Abel. Talvez esses meninos aí que estão na frente, o Palmeiras tem que ficar suprindo a necessidade deles e está esquecendo um pouquinho o que era antes, o coletivo. O Palmeiras não joga, na minha opinião, mais para nós, para o Palmeiras. O Palmeiras está tentando jogar para os meninos. Isso daí é uma correção, né? E talvez o Abel Ferreira está perdendo um pouquinho essa correção, que pode voltar ao normal daqui uns tempos, não tem problema nenhum. Agora, as partidas, o Palmeiras não está indo bem. E eu estou achando que não. Se você está achando que sim, cara, se você acha que está tudo bem, tudo bem, passamos de fase, mas está tudo bem, ok. Para mim, o Palmeiras está deixando a desejar demais no futebol dentro de campo jogado. Espero que isso daí corrija. A minha opinião é apenas mais uma que talvez vá contra a sua, mas também está tudo bem. Até porque não precisamos pensar igual. Precisamos ter respeito uns pelos outros, mas pensar igual não há necessidade, até porque senão não precisa ter canal. Senão não precisa a gente ficar aqui trocando ideia. Eu não sou um cara que fica falando mal do Palmeiras a todo instante. Eu só acho que o Palmeiras não está jogando bem. Agora, me arrebentar da forma como me arrebentaram nos comentários, aí já é demais, né, meus amigos? Mas eu amo vocês desse mesmo jeito, tá bom? Ó, se quiser ver o quanto falaram mal de mim, olha aqui, o card está aqui, ó. Só clicar aí que vocês vão até lá. Valeu, gente! Tamo junto!